Oi, estamos em St. George, em outra casa, em outro lugar, só que o mesmo estado. Continuamos em Utah e a gente dirigiu ontem de Salt Lake até aqui, que é St. George, foi 4 horas. E porque estamos aqui, porque o totózinho vai vir, o pequenininho, a minha irmã e o Spencer, então eu estou super, super animada. E assim, é ano novo, amanhã é o último dia do ano, que loucura, então a gente quer comprar coisas no mercado para fazer a comida de amanhã. Ai, e o InstaDash está aqui, daí eles vão conhecer o InstaDash. Vamos. Quando foi a última vez que você dirigiu? Fevereiro. Não faz tanto tempo assim, então. Nossa, quase que você me mata, hein? Sério? Ah, só de brindos? É, eu sei. Esquerda? Não é? Eu não sei, não sei. É, eu também não sei, tu fez o Google, coisa. É, a esquerda? E depois a primeira direita, e depois a primeira esquerda, e depois a primeira direita. Você está falando do Target? Ou do mercado normal? Mercado normal. Update. Já pegamos nossos fogos de artifício. Para o ano novo, para a virada. Olha o que eu achei no Target. É, tipo chips, coberto de chocolate. Você acha que vai ser mais salgado ou mais doce? Vai ser meio a meio. Que louco. Eu vou comer um também. Eu acho que vai comer um chocolate e batata, eu acho. Mas dá um gostinho salgado, que eu gostei. Voltando para casa, porque eu acho que os Julio e Spencer já chegaram e eu não consigo falar com eles. E a gente se perdeu, eu esqueci de falar essa parte, então. Eu quero tampar a placa, mas eu acho que a Julio e o Spencer estão na nossa frente. A Julio e o Spencer estão na nossa frente. Eu não acredito, eles não sabem ainda. Mas espero que eles vão ficar chateados se eu buzina ou até eles. Não sei, a gente vai buzinar. Buzina, buzina. Eles ainda estão vendo o número, olha. Buzina, mas... Eles... Buzina, você está pronto para conhecer a sua tia? Eu não sei o que foi. Julia está. Olá! Oi, meu Deus! É um pequenininho. A família, juntos de novo! Ai, que brilho! Ele tá doidinho, gente. Tadinho. Meu cara, eu tô doidinho! Ele gosta de abraço! Vem me dar um abraço! Peppa Pig! Happy Christmas! Uh! Cookies! Peppermint! Peppermint! Eu não gosto de Peppermint, mas eu não gosto. Você gosta de Peppermint? Eu gosto de Peppermint. Bem, pelo menos os americanos gostam de Peppermint. Não, é porque eu só tinha de Peppermint. Ah, essa é a exploração. Oh, ela já se mudou para o próximo presente. Ela está teando por eles tão rápido. Então, eu só tenho uma página. Esse é o que a gente tem que fazer juntos, ok? O que é isso, Peppermint? Oh, eu vi isso em algum lugar! Peppermint vs Babies. Peppermint vs Babies. É, então, é o mesmo criador. Ah, ok! Eu vi isso em uma estoura uma vez. E o objetivo, eu acho que é o Peppermint é para... ...ear os babies. Você passa no banho desfoliante e a pele fica muito macia. Você não tem ideia. Ah, que demais! Eles têm um... ...embraico. É bom? Ah, sim. E tu pode até passar a lulinha, se tu quiser, tipo um pouquinho. E por último... O que é isso? Calça? Ah, não, tem mais uma coisa. A mãe mandou para ti. Ah, não! Não vai passar essa calça que eu comprei com a mãe. A mãe falou o que tu querias. Ah, massa, porque a minha tá bem velha. Ótimo. Tem mais um presente. Mais? É. Ah, um esmalte! Eu amo essa cor. Eu tenho essa também. Ah, obrigada. É tipo um cinza meio roxo, assim. Obrigada, baby! Então tem coisas usadas, coisas... Obrigada, galera! Um presente. E o presente dentro é bem simples. Esse aqui é o mais legal. Esse aí é só uma coisinha que eu achei um dia. Não sei o que. Esse aí é o presente que eu ganhei. Então... Não é legal. Eu não acho que você não sabe. O que é? So clean, so fast. Ah, que fofo! Drill brush? Não. You guys got her a drill brush? Eu got her a drill brush. When she opened, I was like, Did you re-gift the gift I gave her? Or did you buy her one? Não! Eu gostei, mas achei lindo. Vou colocar na minha... Ah! Tu não acredita? Eu recebi essa. Eu ainda não mandei pra mãe. É legal? Aham. Eu tenho que mandar. Que isso? Esse aí é o presente. Ah! All you need is a cat, hein? Que fofo! Cara, me! O que é? É... Rose gold. Não. É um magnético de cozinha? É. All you need is a cat. Vou pegar um close-up disso. Eu não vou... Eu não vou... Esse aqui é para os dois abrir junto. Então vai lá sentar com ele. Se bateu um pouco. Tá bem? É um mundo. É um mundo. Aham. Cara, é muito legal. Esse já sei o que é! Aham. Aham. Não, mas é uma coisa especial. Aham. Tu... Ah, tu faz assim e daí fica de outro... Aham. Eu tinha visto isso e eu pensei. Eu queria muito isso. Tá, eu não vou abrir isso porque eu vou levar na viagem assim. Aham. Não queremos dobrar ainda. Ah, tá. Tudo bem. Não. Aham. Aham! Aham. Cola? Basta o pom-pom que a Julia fez pro Liã. Aham. Ahg. 對不起. Quem não você vai ficar de lado. Aqui minha capa. Ah! Você está luminiando tópico dessa. Não seria para Ivã, 2011. Tchau. Ele gosta muito. Ele gosta muito. Ele gosta muito. Ele gosta de Trolls. É Trolls o seu favorito? Ele gosta muito. Ele finalmente descobriu. Isso é um thing em meu head. Ele gosta de galinha, pintadinha. Pintadinha. Or ladinho de chicken. Mua! 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 Ele está sendo dragada. Ele está sendo traindo along. Ele está sendo traindo os seus legs. para continuar E eu pedi um sanduíche de jaca Mas é super fofo Vamos ver se é bom Porque senão eu vou querer montar várias vezes Se for bom E o Kevin tá explorando o lugar Aí eles dão água com tipo Perpino e limão Família Ai, eu gostei Meu sanduíche de jaca Olha que lindo O teu parece que tá muito bom também E sopa de tomate E o Kevin Pega o meu porque eu não gosto, Julia Eu odeio esse negócio Ai, que ciumento Eu odeio esse negócio Eu odeio esse negócio Olha a cara desse Sili está gostando da tua barba Esqueci de rir Olha só o buraco Isso, tá quase Mais um pouco, mais um pouco Aí Joga, joga Tipo aqueles jogos de preferência Que essa ficava com o pai Tenham mil dólares E o que você vai fazer isso? E o que você vai fazer isso? Que eu vou fazer isso?